A vacinação de adolescentes que a gente acabou de falar aí, inclusive, né, ela, além do benefício, né, do auxílio emergencial que impulsionaram a emissão do CPF nas agências dos Correios de Mato Grosso do Sul, teve um aumento aí de 70% de acordo com o órgão, porque é necessário para vacinar, apresentar o CPF e com isso houve um aumento na procura, né, na emissão deste documento. Levantamento dos Correios indica que em agosto de 2021 houve um aumento de 70% na procura pela emissão do documento de cadastro de pessoa física, o popular CPF, em relação ao mesmo período de 2020 em Mato Grosso do Sul. O período em questão foi o momento em que os adolescentes passaram a ser vacinados contra a Covid-19 no Estado e precisavam do documento. Muita gente não sabe, mas o órgão oferece esse tipo de serviço aos moradores, de uma forma bem rápida e descomplicada. Você sabia que os Correios, eles fazem a emissão de CPF? Não, não sabia. Você já chegou a precisar, você já fez alguma emissão? Ah, já fiz. Ah, o seu CPF era aqui? É, o meu dos meus meninos. Que momento que você veio fazer? Ah, faz tempo já, hein? Conforme informado pelos Correios, esse aumento foi percebido em todo o Brasil durante alguns momentos bem pontuais, como a abertura do cadastro para o auxílio emergencial em 2020, e depois, no início da vacinação dos adolescentes contra a Covid-19 em 2021. A obrigatoriedade do CPF para o cadastro de maiores de 12 anos fez com que muitos moradores buscassem nos Correios a solução para sair com o documento na hora. Nos meses de agosto, setembro e outubro de 2021, dados da estatal mostraram um aumento de cerca de 20% na emissão de CPF neste período em relação à média mensal de 2020. O serviço de emissão de CPF pode ser realizado em qualquer agência dos Correios. É necessário apresentar o título de eleitor, o alistamento eleitoral e a certidão da Justiça Eleitoral, atestando a não obrigatoriedade do alistamento eleitoral, se for necessário neste caso. O número do novo CPF sai na hora e o valor da taxa é de R$ 7,00. O número do novo CPF sai na hora e o valor da taxa é de R$ 7,00.